Quando o Gil me botou, a Sara falou que ia, não sei. Falei, cara, vou junto. Vou de galera. Eu imaginei. Foi mudado no sofá. Cara, é mata-mata, Gil. Não, tudo bem. Mas, tipo assim, não achei massa não, bicho. Tinha Camila. Tinha um monte de gente que vocês não tinham ido. Se tivesse combinado o mesmo...